Olá pessoal, olha eu aqui de novo, toda no verde neon, eita! E aí pessoal, olha o que eu vim trazer pra vocês, um balde, um balde que eu já tinha ele aqui em casa, ó Já tá ficando velhinho, aqui foi eu que comecei a cortar E vou fazer aqui uma decoração, um projeto bem, bem, bem legal pra vocês Aproveitar o balde de vocês aí em casa, que vocês não estiverem usando mais, só acumulando coisa Peguei aqui essa madeirinha, ó, colei aqui o lápis e fui rodando pra ficar do mesmo tamanho Comecei a cortar aqui com essa serinha, mas ela está cega, então eu vou cortar com a faquinha mesmo Vou sair cortando ela aqui, depois eu vou dar uma lixadinha pra tirar a rebata A cor dele, ficou bem certinho em mão, mas eu vou tentar Lixar ele pra tirar a rebata Vou usar também aqui esse couro fake E piramidinho E piramidinho 3,4,5 metra eu colocar 5,4 e 3,3 E três Eu acho esse couro muito lindo Ele não parece couro original Mas é um couro fake Eu acho ele perfeito E é um couro assim Essa cor imitando couro Tá muito na moda Tá no auge, né? Como se fala Colocar aqui a minha colinha pra esquentar Esse balde Ele é assim É estreito Vai largar assim, né? Vamos ver como é que eu vou fazer aqui Pra ele Ficar todo Por igual Tchau! Ai gente, eu fiz aqui ó Uma alça Com o próprio couro Ai eu peguei ele Fiz tipo uma alça mesmo Costurei aqui Dos dois ladinhos Pra ficar Pra formar uma alça Uma alça mesmo Por aí Deixar Vejo Seve Seve Su Aqui dentro Você escolhe Se você quer A gente ainda ficou um pouco meio tortinho Mas se vocês forem fazer Pede para alguém cortar Bem cortadinho Ou você marca bem marcadinho Para cortar A gente ainda ficou um pouco torto Aí o que eu vou fazer Vai sair esse torto Em vez de eu colocar isso aqui como alça Eu vou fazer aqui para ele ficar bem certinho Outra coisa Aqui dentro eu não queria forrar Apesar que ele ficou muito torto Mas eu não queria forrar ele Por que? Porque eu posso lavar Posso passar um paninho com álcool Para fazer uma limpeza, um detergente E quando a gente coloca tecido A gente vai colar esse tecido aqui Como é que eu vou lavar? Então eu prefiro deixar assim Por que? Aqui nessa parte aqui de cima Eu posso colocar outra carreira Né? Desse mesmo aqui Bem certinho Aqui em cima E está tudo certo Tá? Então esse é o motivo De eu não forrar Eu não gosto de forrar Fica bonito, né? Fica muito bonito Eu tenho até tecido ali Para Se eu quiser colocar Mas eu não quero Por causa disso Que você não consegue lavar Se eu quiser colocar uma planta Aqui dentro Como é que vai ser? Lavando Ou um tecido dentro Então é isso Eu vou Colocar Essa faixa Aqui Vou fazer outra Para fazer a alça Apesar de que Vai ficar bem bonito Carlinho Tá vendo? Deixa eu ver se dá para avaliar aqui Para fazer a alça Bem certinho Para que ele não fique torto E fica maravilhoso Olha isso Para colocar uma planta Um cachepal gigante Para colocar uma planta Já sei o que eu vou fazer Vou fazer agora uma trampa Com este cordão Vocês vão ver como vai ficar Lúcia Esse cordão É um budão Ele bem Combina bem Com o couro, né? Então é isso Vai ser uma trança Maravilhosa Vou fazer uma trança Aqui Eu cortei Porque assim Vai depender do tamanho Do seu balde Que você vai fazer Então eu cortei aqui Deixa eu ver Quanto que tem aqui 4 metros Cada cordão Eu cortei 3 Então eu dividi ao meio Ficou aqui com 2 metros E eu vou fazer a trança Deixa eu colar ela aqui na mesa Vou ter um apoio Para fazer essa trança Só até aqui mesmo Vou colocar um pedido de cola Para ela não se desmanchar Vou colocar uma colinha aqui Vou deixar aqui Para ela não desmanchar essa trança Olha como fica bonita Esse é um cordão Esse é um cordão Aquele cordão de rede Que faz pulo de rede Vou tirar essa cama Aqui Então você vê como as coisas mudam né Deus faz assim Nunca escreve polinhas retas Se deve polinhas tortas Porque isso aqui Vai ficar totalmente diferente Do que ele vai ficar agora Né Quero fazer uma coisa bem diferente Até a próxima Tchau. E aí pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo e assim ficou o meu cachepô, ó, que eu vou colocar ali do lado do meu sofá, pra quando eu não estiver usando a minha mantinha, eu tenho de colocar, ó, cabe aqui duas almofadas e as mantas, né, que ficam ocupando espada. E aí, eu passo lá no guarda-roupa, eu posso colocar aqui tudo da bravinha aqui dentro e vou tirando só as que eu vou usar. E olha só como que ficou lindo esse cachepô, ó. E é isso, gente. Se gostou, se inscreve no canal, dá um joinha e ativa as notificações, pra quando eu vim colocar um vídeo novo, vocês terem notificado que tem vídeo novo no canal. E quem for inscrito, se inscreve no canal, não paga nada, é só se inscrever e ficar vendo as minhas artes, que não são poucas. E é isso, gente. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.